Música 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 Nigelias, today, let us rise, and let us now Mr President, O que é que nós precisamos ouvir? E o que nós precisamos dizer, senhor presidente? Nigerias são... Compris! Há uma onda em dia... Compris! Compris! Compris, não estão me. E estão me anotando. Não estão me anotando. Compris, por essa cidade. Se você irá no mercado hoje, você compra um produto, e depois de volta, o preço está mudando. O prédio aumenta mais de 200% de dezembro. Então, não podemos continuar. Então, qualquer política que o governo precisa fazer agora, para melhorar a saúde da Nigéria, para garantir que a inflação seja reduzida a um nível mínimo. Porque o salário de vários trabalhadores não pode levar. Não há nada de um nível mínimo, não há nada de um nível mínimo. O que é o processo de proteção? Não há nada de um nível mínimo, não há nada de um nível mínimo. Eu acredito que esse protesto vai dar uma mudança, melhor governança, melhor tudo em Nigeria. E o qualidade do poder nos dá. O grande é o caminho da nossa saúde. Temלא do campo. O grande é o caminho, então? Nigeria precisa de uma mudança! E provavelmente o início dessa mudança de tudo. Vamos ver se vai indo embora! Queremos que você não vai estar bem! Obrigado.